Ações em saúde, infraestrutura e tecnologia marcaram o roteiro de atividades da interiorização do governo do estado por dois dias em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. No hospital regional, o governador Tarso Genro, secretários e diretores historiaram a instituição onde mais de 70% das obras foram executadas. A previsão de conclusão é para 2014. Nós estamos empenhados, essa é a maior obra hospitalar do Rio Grande do Sul, é uma obra que nosso governo já colocou 36 milhões, vamos colocar todo o recurso que for necessário para deixar até o final do nosso governo esse hospital em funcionamento. O grupo participou da primeira convenção de gestores da Corsã e posteriormente, historiaram obras do esgotamento sanitário da localidade de Camubi, com investimentos da companhia de aproximadamente 15 milhões de reais, beneficiando 26 mil pessoas. Ainda na área de infraestrutura, a equipe conferiu as obras de duplicação da ERS 509, um acesso a Santa Maria, demandado historicamente pela comunidade. A obra está a todo vapor, ainda é uma fase inicial da obra, mas como o prefeito já nos relatava, esse trecho aqui se demora uma hora e meia de tardezinha para atravessar cerca de 6 quilômetros aqui na cidade. É uma obra reivindicada há muito tempo, o governador Tarso Genro nos determinou que fosse uma prioridade, tratamos como prioridade e hoje ela está desembaraçada em pleno andamento. É uma obra para um ano e meio. Outra atividade importante do dia foi a reunião do governador com familiares das vítimas da tragédia da Boate Kiss que ocorreu em janeiro. Era um momento de reconhecimento do nosso trabalho e uma explicação do Estado em relação a isso e nós tivemos e nós queremos que daqui para frente realmente as coisas se modifiquem para melhor. O governo prestou contas das ações e investimentos nestes três anos na região e encerrou esta edição da interiorização com a inauguração do Santa Maria Terno Parque.